Coloridos, com caldas suculentas e caprichados na cremosidade para dar ainda mais água na boca. E não é só uma sobremesa, o sorvete é também aquela pedida para se refrescar no calorão goiano. O clima quente virou um ótimo motivo para juntar a turminha em família e curtir uma maratona de sorvete. A Júlia está se livrando do calor e ao mesmo tempo curtindo o doce que adora. Totalmente refrescante. A gente estava até fazendo uma caminhada e eu brinquei com elas, falei, vamos tomar um sorvete? Aí já virou uma festa, falou, vamos, está quente demais, calor demais, aí vieram. Em Goiânia, as sorveterias viraram pontes em noites abafadas, mas claro, tudo dentro das regras sanitárias por conta da pandemia. Mas dá para fugir um pouco de casa, aliviar a sensação térmica e se divertir como a Rebeca, comendo sorvete azul. A irmã mais velha foi no tradicional, chocolate. Dá mais um geladinho, sabe? Porque está muito calor. Não um geladinho, mas ainda fica calor. Está calor, mas pode chover depois, esfriar. Quem é amante de sorvete não resiste a essa tentação. Eu gosto mais de sorvete no frio, por incrível que pareça, mas elas sempre pedem. Agora nós vamos conhecer os bastidores do sorvete, aliás, do gelato. A diferença é que esse não tem gordura hidrogenada, é fresco, feito todos os dias. E aqui é onde sai a produção de mais de uma tonelada e meia por mês, 70% a mais nesse calorão. O Gabriel é o proprietário, tudo bem? Tudo bem. Então, altas temperaturas, está saindo mais. Graças a Deus. Hoje a venda nossa quase dobrou, triplicou a venda esse mês. Nós estamos vendendo cerca de 70% a 80% a mais nesses meses anteriores. Agora, aqui em Goiânia, que é calor o ano todo, eu sei que agora a gente está com essa onda de calor, baixa umidade. A gente quer opções refrescantes, aquelas bem mais naturais, para a gente mostrar para a galera de casa a etapa da produção. O que você sugere? Ótimo. Hoje nós vamos estar tirando aqui um picolé de groselha, que é muito refrescante, não vai leite, é zero lactose. E também um gelato de tangerina. O gelato de tangerina, nós vamos estar colocando ele e vamos estar tirando uma fruta mexerica. É um produto já do nosso estado, que já está na época e é refrescante. São oito anos dedicados ao gelato. A máquina italiana faz todo o processo. Em poucos minutos, aquele suco de tangerina da fruta, com alguns ingredientes, sai super cremoso. O que dá cremosidade? A gente sempre retira a gordura de cada item que vai ser feito, ou do leite, ou do creme de leite, ou das castanhas. Sempre tem algo para ser tirado disso. O gelato vai decorado para a vitrine. Sabe aquela expressão? É de comer com os olhos. A montagem especial no tabuleiro ajuda a servir no capricho. Aí só dar um toque final, até com aquela cereja na ponta, que tudo fica ainda mais atraente. E é de aguçar o paladar e comer de verdade. Gente, são praticamente nove horas da noite, 31 graus em Goiânia, um calorão de rachá. Então mereço também me refrescar aqui durante a reportagem. Só para complementar a tangerina, também tem limão e amora. Frutas cítricas que são refrescantes para esse calor. Eu vou tirar a máscara, o decreto permite. Gente, estou sozinha na mesa e vou saborear para mostrar para vocês como que ficou o nosso gelato de tangerina. Gostinho da fruta, hein? Total e realmente não perdeu a cremosidade, mesmo sem aquela gordurinha que a gente conhece dos sorvetes. Adorei. Nossa, já estou até me sentindo melhor. As altas temperaturas ajudaram bastante na volta do movimento das sorveterias e gelaterias da capital. Durante a quarentena era prejuízo. Mas agora, nesse outro estabelecimento, as vendas delivery se dividem com a volta da clientela. O sorvete aqui tem status gourmet. Por dia esvaziam quase todos os 30 sabores. Cada um tem 5 quilos de gostosura. Aumentou bastante. Tem pessoas que procuram, né? A venda delivery é quase 50% do nosso lucro. Sorte dos goianos que tem calor quase o ano inteiro. E o sorvete ainda vira motivo para comemoração. Hoje é um dia muito especial, porque é aniversário da minha amiga, lá de Presidente Prudente, e a gente queria vir para comemorar. Ao invés da gente sair para comer um bolo, sai para tomar um sorvete nesse calor de Goiânia. E aí E aí E aí